E aí galera, aqui é o Abcinto aqui, mais um episódio sério aqui de Minigames, eu tô do Builder Battle Team, vou jogar eu e a gente aqui, tomara que a gente não me atrapalhe, porque o maldito ganhou outro Minigames, desgraceira, usando o hack, usando o hack até no Hypixel, como que pode? Fala aí a gente. Fala aí galera, a gente põe na hora aí, a gente vai ganhar, porque eu tô no seu time, você tá ligado. Ah, então se não ganhar, não é ganha, então já era, vamos lá então. Vamos lá, a gente vai ganhar. A gente, a gente nós vai ganhar. Galera, não esquece de apoiar a série com aquele like, óbvio se ele gostei aí, então vamos lá. Vou clicar já, ah, bosta, cliquei. Ah não, não jantou. Eu cliquei em modo for, tá ligado? Olha o Hiro, a psico-reta tinha entrado, ele escreveu ali. Eu ia abrir o menu, ia abrir o menuzinho pra ir pro lobby, eu tava mirando a placa. Será que não aparece 14 pessoas? Aê, balão de ar quente. Faz assim ó, você faz o seu balão que eu faço o meu, pô. Faz com vidro, viu? Com vidro? É, com cor, que daí balão é meio transparente. Ah, mas eu ia fazer, ah, tá. Ia fazer como? Não, vamos fazer assim, você faz o seu, eu faço o meu. É time, pô. Cada um faz um? É tipo assim, é, faz um desse lado aí, eu faço um aqui. Aí faz dois balãozinhos. Fazer um pouco alto, né? Porque vai dar merda. É, sempre. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer isso aqui como se fosse... Pega aqueles lá do... Do Isla, do minigame. Sky Wars lá. Copia e coloca aqui. GG. Aqueles grandão. Fiquei de lado. De lado, meu filho. Ah, não vai, foda-se. Você vai fazer algo melhor, né? Não sei. O que que é, gente? Não, nada. Acho que as nossas ideias de fazer balão tá diferente. Mas é o sentido da vida, cara. Meu balãozinho vai ficar muito feio. Ah, foda-se. É a vida, velho. Um dos dois vai... Alguns pontos não é ganho nessa merda aqui. Falta muito tempo ainda. Bom, né? Já bateu desespero aqui, já. Vê se fica estranho. Olha de lado. Meu mouse press tá louco aqui. Nossa, ficou muito estranho isso, cara. O quê? Nada, nem olha. É um pirulito? Ah, olha e volta. Parece mais ou menos um balão. Não, gente. Não parece, não. Sério? Não parece, nem vê, errando. Deixa eu encher mais ele. Calma aí, é que tá meio murcho. Vai encher o balão. Vai enchendo. Já vai ver, já. Vai dar merda, gente. Não pode ser não, cara. Já deu, cara. Já deu, já. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar... Vai dar merda. Vai dar merda. Deixa eu fazer uma de lado aqui. É um construtor, rapaz. Tô confuso. Deixa eu ver. Três. Três. Três passando. What the fuck? Que porra que saiu aqui? Não. Os caras pensam que sabe fazer aí. Dá merda, mano. Aí, agora sim. Vou deixar aquela bexiga ali, vai. Eu vou te ajudar aqui, pode ser? O que que é? Deixa aquela bexiga ali. Vou te ajudar aqui. Você já acabou? Não, eu não acabei. Eu não sei. Eu confundi o negócio. Eu pensei que era bexiga. É balão, gente. Balão. Balãozão de ar quente. Que avua. Aquele ali também é avua. Eu perdi um daqueles quando eu era criança. Sei. Trauma de infância. Aí, o que que é? Você não consegue fazer o seu ali e vai estragar o meu, né? Claro. Fih, aqui é os meus pensamentos da minha mente. Ficar saindo esse balão aqui, rapaz. Tá top, cara. Faz um buraquinho aqui. Aqui que vai sair o... Deixa eu colocar um... Cadê aquele negócio aqui? Vai fazer com lã. Que cor? Ó, vai. Vixe. Top, hein? Ó. Afinal, a gente tá com fogo aqui no meio. Não dá pra colocar outra ali. Vai colocar que cor aqui de... Vou colocar a verde. Verde, verde. É esse aqui, ó. Coloca aí o copio. Na verdade, eu vou colocar os dois, na verdade. Só que vai ser meio assim, tá ligado? Pra fora. Não, mas eu copiei o que você tá fazendo. É, faz um assim, aí outro pra cima. Só que um pouco... Um jogando pra fora. Nossa, mudou a cor? Sim. Não, os dois verdes. Ok. Nossa. Começou a pressão psicológica. Capitou meu pensamento, né? Capitou. Mais ou menos. Eu fiz uma ponta louca ali. Tô tentando imitar o dia que você tá fazendo aí. Olha aqui, ó. Aí daqui, ó. Você vai só aumentando um, tá ligado? Ah, daí... Ah, agora vai subir reto, não vai? Sim. Vou fazer mais um e vou subir reto. Espera fazer certo. O cara que faz um pirulito e quer me ajudar a fumar. Depois você confere aí se tá ok. É legal esse minigame aqui porque vai sair tudo da mente, tá ligado? Sim. Faz esse último aí e depois já sobe tudo, já. Bora. Bora. Loquei. Aí, ó. Quebra aqui. Puta que pariu. Tá, tá. Tá ficando legal. Só subir reto agora já era. Não, eu fiz um errado. Sério? Sim, esse aqui, ó. Nossa. Dei minuto. Tô entrando nisso. Agora tá certo. Ei, tem um até errado. Aqui a ponta. É isso aí. É um a menos aqui, ó. É um a menos aqui, ó. Tira, tira, tira. É, agora é só completar ali embaixo. Verde. Peraí, né? Os que dão errado é só as partes que a gente fez. Não, 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 não. Tira um aí. Aí, nossa senhora. Agora tem que completar. Agora diminui. Vai diminuindo o tamanho. Não, a gente tem que subir umas três camadas reta, não tem? Vai ficar estranho se diminuir já é possível. Mas não dá tempo. Vai diminuindo aí. Meu balãozinho é muito complexo. Meu Deus do céu, cara. Tô nervoso. Aí, sobe mais um, sobe mais um e fecha. Verde escuro, verde escuro. Verde escuro. Fica desse lado aí que eu passo aqui. Ok. Uma cabeça, uma criança, mas tá bom. Aqui, né? Dá um miguezinho. Faz dois pra cima aqui, gente. Faz aí, faz aí. Nossa, vai ficar parecendo... Algum desenho animado, não lembro quem. Vai dar um miguezinho. Tem alguma coisa errada aqui em algum lugar. Não, aqui é só fechar pra ninguém entrar. Tô meio torto esse negócio aí. Calma aí. É, eu tô tentando achar a ponta que ficou estranha. Algum lugar tá errado. Calma aí. É aqui, ó. Calma aí. Fecha aqui, fecha aqui. É, mas é lá de cá. Tarde demais. Não, tá certo, tá certo. Acertei. 15 segundos, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver já que ficou. Parece um cogumelo. Parece um balão, pô. Não parece? Olha de baixo, sabe? Tem alguma coisa errada ainda. Olha de baixo. Deixa assim, deixa assim. Olha de longe, sabe? Não parece um balãozinho? Ah, parece? Ficou legal. Ah, ainda devia ter feito grama. Hum, não pensei nisso. Mas não tem nada mesmo. Caralho, tacaram fogo no balão? Como que esse negócio ia voar? É, arquei. É, o que me explica? Nossa, eu devia ter colocado fogo, mano. Eu não pensei de fogo. É, o... Nossa, isso aqui não sai do chão ainda. É que o nosso é energia solar. É, como que pode? Energia de maluco. Nossa, o cara tu colocou grama pra... É, mano. Pra ficar bonitinho. Não, nós nem colocamos isso. Não. Vou aprender como que faz isso. Não sabe como que eu coloco também? Olha, isso aqui tá topzinho, hein? Não, não gostei, não. Isso aqui é da França ainda. É França essas coisas, né? É, França. É França, rapaz. Não vai ser agora. É. Nossa, o que é isso? Isso aqui não cabe nenhuma pessoa aqui dentro. Ele tá precisando entrar com isso. Não tinha pra explicar o que eu ganhei, não. E o que quer dizer fazer aqui? Um muro de colisão? Pra bater aqui? Olha isso. Cadê a balão? Ah, um balão aqui em cima. Tá vendo? Que o enfeitou muito embaixo, não deu tempo até em cima. É isso que eu falar não deu tempo. Que ele manda enfeitar. Ai, ai. Cadê o nosso, mano? Sai nunca, não? É o último nosso. Só pra encerrar com chave de ano. Não. Ele vai perder ainda. Porque ele tem que ser os primeiros, mano. Meu Deus, ele tá voltando já. Nada, eu fui o último da outra vez e ganhei. Olha o nosso aí. Ah, tá. Aqui, ó. Você não vai entender esse pirulito que você fez. É o balão, cara. Ó, o cara tá dentro ali. Então, fica com os caras. Então, né? É o pé do trális, que importa. Os caras vão falar, caralho, que pirulito que é esse aqui? É o charme do balão, cara. Ó, os caras fez igual o nosso, ó. Parece um cogumelinho, ó. Sim. Só que os eles estão no chão lá. Já tá voando já. É, mas ele tá no charme já. Nossa, faltou só o foguinho, cara. Faltou só o foguinho. Uma fornalha aqui deles. É, um forninho ali, só pra dar uns arzinhos pra cima ali. Aí na parte de baixo, por dentro, tá da hora. Nossa, o que que é isso aqui? Alguém não deu tempo. Nossa, olha. Medonho esse negócio. Nossa, foi fazer muito gigantesco, tá ligado? E tá parecendo um pilulito gigante também. Nossa. Nossa. Tipo, você fica olhando pra baixo, né? Cadê o negócio? O primeiro pensamento, quando você tem que estar jogando isso aqui, é... Cara, o cara teve sete minutos pra fazer isso aqui. Ah, pegamos em quarto, mano. Tá bom, hein? Se não tiver feito a floresta, né? Ganhava. Só ganhou pra pegar a floresta. Maldita floresta. Eu devia ter focado na floresta. É, mano. Pegamos em quarto aí, 58, gente. Que isso? Dá um adeus pra galera aí no Matheus. Ó, gente. Matheus, tá vendo? Matheus tá... Tá me xingando essas horas, já. Isso aí, galera. Do like favoritão, se inscreva aí, é nóis. Na próxima a gente ganha. É, tomara, meu Deus. Valeu, galera, todo mundo que viu o vídeo aí. Não esquece aquele like alto pra apoiar a série de Breguia aí. Falou, galera. Bora pro próximo episódio.